Música Mais de 4 mil hectares de terras da União foram repassados para 22 municípios da Amazônia por meio do programa Terra Legal. Só no primeiro semestre deste ano foram entregues quase 1.300 títulos rurais. Produtores da agricultura familiar e comunidades locais têm prioridade no atendimento do Terra Legal. A redação da NBR preparou uma reportagem sobre esse assunto. Música O programa Terra Legal foi criado em 2009 para regulamentar terrenos ocupados por poceiros em terras públicas federais. Produtores da agricultura familiar e comunidades locais têm prioridade para ganhar o lote. Ao receber o título definitivo como este aqui, o dono da terra se compromete a manter áreas de preservação permanente ou reflorestar áreas desmatadas. Só nesses primeiros seis meses de 2012 foram entregues quase 1.300 títulos rurais e 35 títulos urbanos. No total, 4.400 hectares da União foram repassados para 22 municípios em nove estados da Amazônia Legal. Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Acre. Para acelerar ainda mais a titulação, houve mudanças no processo. Até quatro módulos fiscais, a lei diz que é declaratório, não há necessidade de vistoria nas áreas, não há necessidade de todos os documentos que o cidadão tem, basta a identidade, o CPF. Não se precisa fazer uma pesquisa individual, pode fazer uma pesquisa em grupo. Então, antes você pegava e colocava mil processos, fazia oito pesquisas, Ministério do Trabalho, Meio Ambiente e tudo mais. Hoje é declaratório, você me diz que não tem problema com o Ministério do Trabalho, você não tem problema com o Meio Ambiente, você me diz que está apta, eu acolho isso. Então, os processos, a gente usando um termo assim mais simples, eles diminuíram muito, eles ficaram magrinhos. Outra novidade é que o programa Terra Legal está sendo informatizado e quem está em processo de titulação rural pode acompanhar cada etapa pela internet. Desde que foi criado há três anos, o Terra Legal já emitiu 2.400 títulos rurais e 106 títulos urbanos. A meta para até o final de 2012 é ambiciosa. Nós estamos, na maioria, já criando os processos e queremos chegar em torno de 12 mil títulos emitidos até o final do ano.